A alta do dólar deu uma injeção de ânimo nos fabricantes de calçados. Eles esperam recuperar no segundo semestre as perdas nas exportações. O investimento é uma das apostas dos fabricantes para vencer a concorrência com os importados. O salto agulha, bem à mostra no tênis, promete ser febre entre as mulheres para o próximo verão. O colorido também deve continuar na moda. Muita mistura, quatro, cinco cores, verde, amarelo, rosa. Outra tendência para a próxima estação é a tecnologia aliada ao conforto. O salto deste sapato aqui, por exemplo, tem um gel na ponta, que amortece em até 70% o impacto da pisada. O nível de exigente conforto e bem estar da consumidora é cada vez maior. Ela não quer só um sapato bonito, ela quer um sapato bonito, é que ela consiga usar o dia inteiro sem ter problemas de coluna, articulação, circulação. Essas e outras inovações estão na maior feira da indústria de calçados, bolsas e acessórios da América Latina. São mais de mil expositores que atraem lojistas de todo o país. É o caso de Antônio, que tem uma rede de calçados no Pará. Para a gente é importante que você saia na frente. Vindo a Francau você tem novidades, você tem coleções que vão estar na mídia. A concorrência com os importados incomoda os empresários, mas o mercado interno ainda é forte. No ano passado, o Brasil produziu mais de 800 milhões de calçados e exportou mais de 100 milhões de pares. Um volume de vendas que atingiu mais de um bilhão de dólares. E a alta do dólar neste ano deixa os empresários do setor otimistas. Isso nos permite que tenhamos expectativa de exportar mais. Esta empresa exporta para mais de 40 países e também quer aumentar a participação no exterior. As exportações tendem a melhorar este ano. Normalmente a gente se situa entre 5% e 8%, mas possivelmente possam chegar a 10% este ano.